Tem que correr risco, pode adiar, tem que ser visto lá, corpcionado, tá fudido, 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 tá f Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Meu nome é William Filipe e sou médico-oncologista clínico. Daremos conversando com vocês sobre ciência e saúde. Tudo baseado na mais frequente pesquisa sentida, a fim de você melhorar sua qualidade de vida, ter uma vida saudável e, consequentemente, viver muito melhor. Estamos aqui na Rádio Cultura, com ciência e saúde. Todos os dias, às 9h30, no programa Voz da Floresta e na programação da Rádio Cultura do Amazonas. Energia elétrica, com cuidado e com ciência dívidas. Com iniciativa Abrad e Eletrego. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA